No episódio anterior Alô? É da pizzaria? Polícia militar? Fique agora com o episódio de hoje É, eu vou querer uma pizza, por favor Nossa senhora se enganou Que não é pizzaria É o gente, eu tô com muita fome Ahn A senhora pode me descrever Que pizza aqui é? É, de brigadeiro Não, é de doce de leite A senhora pode me confirmar o endereço Por gentileza? É, rua Chico Xavier Número 500 Perto do mercado Qual que é o nome da senhora? É, Fernanda de Oliveira Viatura a caminho Muito obrigada, vou aguardar E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL